Fala galera, hoje é dia de decisão, semifinal, Palmeiras, Ituano, eu sou Ju Pascual e esse é o vlog da Ju do MVVC, acompanha a gente, beijos! e bebo todas que virem, enquanto o meu amor for! Já começou a Cachifaria na arbitragem, hein? Já começou! Uma falta aqui pra nós, gente! Por torcer! Gente, nosso coração não aguenta! O que é que tá, foi quase um bom nó, o cara acabou de sair, daí certeza que sai! Os corpos que eu vou, o que é que eu vou, o que é que eu vou, o que é que eu vou levar de vez de me mostrar, que de fato é campeã, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e brilha! O fim do primeiro tempo com o Nórias Pátria, 2x0, o Palmeiras teve várias tindas coisas, mas a gente não conseguiu concretizar, por enquanto, nenhum gol, vamos esperar o segundo tempo pra ver no que vai dar, hein? Começando o segundo tempo, como forçada que o Palmeiras consiga fazer gols por um pouco, porque ninguém merece mais, o coração do Palmeiras não merece mais a decisão de um pênalti, então vamos pedir dias que nunca houve. Abra de coração! É isso aí, galera! E o gol foi do Murilo! E o laquelle é a cidade do Palmeiras? Eu queria só entender um pouco, porque todo time fã do joga-pão do futebol merece achar que só é jogar no chão, o Claro e o Claro não resolve alguma coisa, que a gente vai saber que ele serve gols. A gente vai levar o cartão amarelo pelo menos, mas ó, coitadinho não é o que eu disse. Vai lá, não tem emoção. E o auxílio é que é que nem que foi expulso, gente. Gente, esse juiz deu 7 minutos atrás. Vamos começar a esperar agora. Estamos na final, galera, é isso aí. Mais uma final pra conseguir manter o cartão. Estamos felizes, um beijador que avante palestra.